Fala meus amores, se você é novo aqui, ó, a tintura voltando. Meu nome é Larissa Salvador, meu personagem é coelhinha. Fala coelhinha! Então, gente, hoje eu vou fazer uma mudança no meu cabelo. Já apliquei o produto aqui e tem que deixar de 35 minutos. Então, acompanha aí. Se você é novo, já deixa o like, já se inscreve no meu canal e ativa o sininho para todos. Compartilha muito também, me ajuda muito. Gente, uma novidade para vocês, minha placa chegou. Só está em Santos, eu estou em São Paulo. Semana que vem eu vou para Santos, eu vou fazer um vídeo, aprendo com vocês. Porque o prêmio também é de vocês, né? Então, é isso, mores. Vou esperar aqui e acompanha para você ver o resultado final. Estou nervosa? Estou muito nervosa. Eu falei, mãe, dá a sua opinião. Eu pinto meu cabelo ou não? Não faça isso. E como eu sou uma filha teimosa, ansiosa, me reflita. O que é isso? O que fazes? Por aqui, mulher. Fazendo o que, hein, Gabriela? Ai, empurreu, mulher. Mulher. Fazendo o número 12. Gente, minha pele, não sei o que é isso. Foi limão, está preto. Número 2. Número 1. Está com cara de 2. Está bom. Gabriel. Fez. This. Fumacuta. Então, acho que vai ficar bom meu cabelo, mulher. Eu acho. Tu acha que eu vou ficar com a minha gata, né? Para a festa de hoje, do pijama. Olha o meu look já. O look do pijama. Presta atenção na irmã. Olha aí, estou vendo o palco. Olha. Está ansiosa? Uhum. Muito? Muito, velho. Então, tá. Então, aguarde. Mulher, tu é tão bonita. Ela está focada nesses... E aí, parceira? Qual é? Qual é o quê? Está arrumando o meu macho? Vou roubar. Vai pegar nunca. Só dois minutos. Um minutinho. Tchau, vou voltar para lá. Só uma pessoa normal, né? Não é? Tchau, não é? Não é? Não é? Não é? Tchau, não. Tchau, não é? Uma nova mulher. Diferente, hein, nega? Não, nega. Não, nega. É? Não, nega. Não, nega. Não, nega. E aí, galera, vocês estão preparados para a mudancinha? Vamos lá, hein? Gente, para tudo. Olha que maravilhosa. Olha que legal. Ficou. 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 O que você achou dessa cor? Ficou. Olha, eu achei que favorece muito mais ela. Ela é uma mulher linda. Mas, às vezes, tem tanto loira. Eu falo assim, quando ela precisa se sentir mais bonita, é só colocar um silicone e ficar loira. É verdade. Mas, quando você já é bonito, quando você já tem atributos, o mais importante é que você consiga fazer a moldura. A gente vai fazer essa franja. Tá moldurando aí na boca. Mas, porque a gente precisa ter mais volume na cabeça. Amei. Sensacional, gata. Volta 10. É vídeo ou copo? Vídeo. A ideia é que a gente consegue ir promilendo, sabe? É né? E, tá bem, tá bem. Ele tá mais pouco. Ele tá bem dispumado o preço mais bom, né? É, mas... Pra mim não muda... Fala, meus amores. Começando mais um vídeo por aqui. Gente, esse vídeo vai ser O do rolê Voltando tudo, se você é novo aqui Já se inscreve no meu canal Deixa o like pra fortalecer Comenta muito, compartilha E hoje já estou aqui Produzida Estou indo pra uma festa 24 horas de festa Detalhe, festa do pijama Estou indo e vou filmar tudo pra vocês Só vou tirar o áudio Senão o YouTube não monetiza E é isso Acompanha